Eu vou viver uma vida bem-vinda, vida eu tenho Eu vou viver uma vida mais E eu acho que já acredito Tinha desistido de jogar Mas eu já decretou desde o meu dia Minha filha da festejar Eu vou viver uma vida bem-vinda, vida eu tenho Eu vou viver uma vida Eu vou viver uma vida bem-vinda, vida eu tenho Eu vou viver uma vida bem-vinda, vida eu tenho Eu vou viver uma vida bem-vinda